Música Querido povo de Deus, é sexta-feira e vamos juntos rezar o terço das Santas Chagas. Pedindo a Deus, nosso Senhor, em Suas Chagas dolorosas e gloriosas, que recaia sobre nós, as Suas bênçãos, milagres e prodígios aconteçam em nossas vidas. Lembra você que você pode mandar os seus pedidos de oração através do 0 operadora 41 3221 6060. Fale com os nossos atendentes. Nós queremos rezar este terço e em tantos outros momentos, também por você e suas intenções. Vamos juntos elevar a Deus na presença real de Jesus Eucarístico, o Senhor das Santas Chagas, rezando com fé e profunda confiança em Deus. Música Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponso de latos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro, graça, misericórdia, meu Jesus, nos queridos presentes, cobrimos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, desta sexta-feira, nós contemplamos Jesus numa tristeza mortal. É a agonia de Jesus no Getsemane. Então, afastou-se uns 30 metros e de joelhos, começou a rezar, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor se tornou como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi parar junto dos seus discípulos e os encontrou dormindo, vencidos pela tristeza. E perguntou-lhes, Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e rezem para não caírem em tentação. Neste primeiro mistério do Terço das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, desta sexta-feira, rezemos por todos aqueles que sofrem com doenças psíquicas, bipolaridade, ansiedade, angústia. Por aqueles que não encontram remédio para as suas dores do espírito, da alma, do psíquico. Rezemos nesta intenção, pedindo a libertação da depressão, da tristeza profunda. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as das nós木iceis, alem! Deus pentru göndere, meu Jesus, perdão e misericórdia. Deus pentru göndere, Deus pentru göndere, e misericórdia. Deus pentru göndere, puedes numbers de vreo, tu vے Grande, e misericórdia. Deus pentru göndere, e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia e o segundo mistério do terço das santas chagas nesta sexta-feira somos chamados a contemplar Jesus que carrega a cruz Jesus carregou a cruz nas costas e saiu para um lugar chamado lugar da caveira que em hebraico se diz Gólgota e aí crucificaram Jesus com outros dois homens um de cada lado e Jesus no meio Jesus carrega a sua cruz e vamos rezar por todos os pais homens e mulheres e que estão carregando a cruz nas dificuldades da família e rezemos pelos pais que hoje sofrem na educação dos filhos rezemos pelos pais que hoje estão se recomendando as nossas orações para bem conduzir a sua família e para manterem unidos os familiares no lar rezemos nesta intenção o eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor Jesus Cristo meu Jesus perdão e misericórdia 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 no terceiro mistério do terço das Santas Chagas desta sexta-feira Somos chamados a contemplar a crucificação de Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, crucificaram Jesus e os criminosos, um à direita, outro à esquerda. E Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Depois repartiram a roupa de Jesus fazendo o sorteio. Neste terceiro mistério, qual a sua intenção? Qual o seu calvário hoje? Ligue 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Inclua suas intenções aqui em outros momentos, nós rezaremos por você. Mas de modo particular, rezemos por todas as pessoas e os familiares que sofrem com o alcoolismo. Senhor, é uma doença. Libertai. Libertai o vício do alcoolismo no seio da família. Nesta intenção, no calvário com Jesus, rezemos o terceiro mistério do terço das Santas Chagas nesta sexta-feira. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, curada de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de Vossa Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de Vossa Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Em méritos de vossas Santas Chagas. No quarto mistério do texto das Santas Chagas desta sexta-feira, contemplamos Jesus que nos dá a sua mãe como nossa mãe. Junto à cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela, o discípulo que amava disse a sua mãe, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Queridos filhos e filhas de todo o Brasil e fora do Brasil, vamos neste quarto mistério do Terço das Santas Chagas nesta sexta-feira, rezar pelos idosos. Rezemos na intenção que sejam respeitados, amados, que sejam ouvidos e que eles possam sempre estar no seio da família. Rezemos pelos idosos, criando sensibilidade e maior amor e respeito para com estes homens e mulheres, nossos irmãos. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de nossas salvas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia chegamos ao quinto mistério do terço das Santas Chagas nesta sexta-feira e no quinto mistério contemplamos a morte de Jesus na cruz já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a região até as três horas da tarde pois o sol parou de brilhar a cortina do santuário rasgou-se pelo meio então Jesus deu um forte grito pai em tuas mãos entrega o meu espírito dizendo isso expirou oficial do exército viu o que tinha acontecido e glorificou a Deus dizendo de fato esse homem era justo no quinto mistério eu sempre gosto de deixar que você mais uma vez lembre a sua intenção no quinto mistério aquela que está na sua mente no seu coração e como intenção geral rezemos por todos todos aqueles que estão aprisionados no vício das drogas e não importa que tipo de droga e liberte o senhor liberte o senhor e nesta intenção que nós vamos pedir uma gota do sangue redentor sobre esta causa rezemos nesta intenção o eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor jesus cristo meu jesus perdão e misericórdia 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 Pelos méritos de vossas santas chaves, meu Jesus perdão e misericórdia, meu Jesus perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chaves. E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chaves de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chaves de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chaves de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Amém. E juntos, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Queridos filhos e filhas, que bom que você esteve comigo no Terço das Santas Chaves. Eu acredito, realmente acredito, que as graças são derramadas sobre nós. Se você recebeu uma graça, testemunhe, porque graça recebida é graça testemunhada, para edificar a outros. 0 operadora 41, 3 2 2 1 60 60, dígito 2. Mas neste mesmo número, 0 operadora 41, 3 2 2 1 60 60, você pode se tornar um associado. Colaborar com essa obra. Ser um missionário evangelizador. Você acredita? Nos ajude a evangelizar. Vamos juntos permanecer na presença de Jesus, nas suas Santas Chagas dolorosas e gloriosas. Que o Senhor nos abençoe. O Senhor nos abençoe. Amém. 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 O Senhor nos permite celebrar o sexto dia da novena das Santas Chagas. Eu acredito que é preciso persistir, porque pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Qual a sua intenção neste novenário? Acredite, Deus não decepciona quem nele espera. Diga agora a sua intenção, partilhe conosco, manda o seu pedido, 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60. Filhos queridos, vamos juntos de joelhos dobrados, coração contrito, na presença do Senhor das Santas Chagas e da Eucaristia, fazer o sexto dia da novena. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por vossa Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco a minha família, envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Amado povo de Deus, a minha hora vai chegar. Diga isto, a minha hora vai chegar. Para muitos, já chegou. A nossa vai chegar. Que tal você, que já recebeu, contar-nos o seu testemunho? 0 operadora 41, 3221 6060, dígito 2. Mas escute este testemunho para nos edificar na fé. Estou aqui hoje com muita alegria para testemunhar uma grande graça que aconteceu na minha vida. E falar para as pessoas a importância da oração, porque a minha filha, desde que ela engravidou, todas as novenas do Padre Reginaldo, eu fazia para ela todas as orações. E quando a minha filha estava no oitavo mês de gravidez, ela descobriu que o bebê não estava recebendo alimentação, porque estava com um problema no cordão vidical. E nesse dia que ela descobriu, na mesma noite, estourou a bolsa. E daí ela teve o bebê, passou oito dias, ela teve trambose. E daí eu liguei para todos os contatos de oração que eu tinha. E nisso ela ficou tranquila, que ela estava até revoltada. E daí ela foi para a UTI na terça-feira. Eu vim aqui, eu tinha duas opções. Ou eu ficava só na novena, ou eu ia na missa. Mas falei assim, eu vou na novena e nem que não dê para me visitar ela, mas Jesus e Maria vai na minha frente. E aquilo que eu não posso fazer, eu sei que Ele pode fazer. E daí passou três dias, minha filha está de alta, a bebezinha que não ganhava peso, surpreendeu até os médicos. Porque era para ela ganhar 200 gramas, ela ganhou 400 gramas. E na graça de Deus, a minha filha está bem. Graça alcançada, graça testemunhada. Filhos e filhas, a obra evangelizar é preciso. Quero atingir todos os lugares como mandou nosso Senhor. Na pessoa de Jesus Cristo, na devoção das Santas Chagas e na caridade. Então veja este material. No Jornal do Evangelizador deste mês, Padre Reginaldo comemora o aniversário da obra que construímos juntos. Caridade, fé e evangelização. O olhar amoroso da mãe aparecida. A nova cara da turma do manzotinho. A história da serva de Deus, irmã benigna. Tudo isso e muito mais no Jornal do Evangelizador de Outubro. Neste mês missionário, seja um associado evangelizador. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. E que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa. Os que nela entram. Os que dela saem. Que Jesus, nas suas Santas Chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas. Nós celebramos o sexto dia. E com certeza, Deus está preparando a nossa graça. Por isso, eu espero você amanhã. O nosso horário marcado. E com certeza, de novena em novena, o Senhor confirmará a graça. Fiquem na paz do Senhor.